Gente, vamos de moda masculina? CR Moda Fashion, encontrei as blusas que os meninos vão vestir agora nesse período de carnaval com um preço extraordinário já pro atacado, tá? Amaram? 30 reais no atacado e tem várias estampas, viu gente? Camisaria estampada, viscose de qualidade, ainda tem estoque, vale a pena vocês conferirem, tá? Tá? Gostaram, né? Cat-shirt, t-shirts básicas, no fio 30 peiteado, no atacado, apenas 20 reais. Ana, e a parte de baixo? Tem também, viu gente? Moletons com muito estilo e qualidade a partir de 25 reais no atacado. Ana, e quanto é, quantas peças são no atacado aqui na CR? Muito simples, gente. Na loja, apenas 5 peças, envio pra todo o Brasil apenas 10 peças. Vocês vão encontrar também shorts, uma variedade de shorts tactile, tem também Mauricinho temático. Perdidamente apaixonada, Aurora Moda Praia, biquinhos lindos, viu gente? Olha, aqui vocês vão encontrar animal print, em estampas variadas, e eu tenho um modelo curtinha, tem um modelo que você pode usar também de duas formas, como cropper de faixa ou com alcinha. Eu ainda tenho novidades ainda, ó, poucas, tá? Mas eu ainda tenho aqui no neon. Chegou o maiô que todas as meninas amam, com esse detalhe em corda, na cintura, que faz vários modelos. Ele faz modelos diferentes? Faz modelos diferentes, viu gente? Ana, me diga o preço, pelo amor de Deus. 25 reais no atacado, aqui na loja, a partir de 5 peças, e envio a partir de 10 peças. Toda semana tem novidade. Tenho saídas de banho também, super lindas, gente, a partir de 25 reais no atacado. Já gostaram, né? Então vem pra cá. Aurola Moda Praia, vocês vão amar. Muita qualidade, diversidade de bom. Sabe de verdade? Sempre que eu chego aqui, eu me surpreendo. A Carol mudou toda a vitrine, agora vocês vão ver lindas peças, gente, em alfaiataria. Uma alfaiataria mais grossa, sabe? E a modelagem fica, sim, um negócio de louco. Qualquer look que eu tô mostrando agora pra vocês, por apenas 20 reais no atacado, gente. Tem muita diversidade. Tem vários modelos aqui que vocês vão curtir demais. Aí eu separei uma novidade, vocês vão ficar loucas. Olha só. Saia transpassada, linda, modelagem super exclusiva. Mais a blusa, ombro a ombro, toda na alfaiataria. Gostoso o tecido, gente, por 25 reais no atacado. A Carol envia pra todo o Brasil, sim, tá? Olha esse conjunto de 20 reais. Gente, é muita exclusividade. Você tem que ter na sua vitrine Carolina Brand. 20 reais também, viu, no atacado. Toda semana tem novidades. A sua vitrine, gente, são bolsas lindas, belíssimas. E o trabalho é feito com muito carinho. Quer outra novidade? Eu vou contar pra vocês agora. Tem preços para varejo e atacado. Olha só que bolsa perfeita. Confecção da Lazui, exclusividade Lazui, tá, gente? Outra novidade que eu vou mostrar pra vocês, ó, tem tudo. Tem chapéu, tem bolsas. Outra novidade que eu vou mostrar pra vocês e a exclusividade da Lazui são os lindos pareôs com detalhes aqui na ponta. Puxei pra gente dar uma olhada. Tem liso, tem estampado. Gente, é uma riqueza de detalhes, de qualidade. Vocês vão amar. Lembrando, a Lazui também vende atacado. Então, se você... Fabricante novo pintando aqui na telinha da feirinha, pega o teu caderno do atacado, viu? Porque aqui vale a pena. Loja de preço único, gente. Existe qualquer modelo por apenas R$10,00 no atacado. Eu estou falando direto aqui da JC Story. Com exceção desse, tá? Esse com transparência, R$12,00 no atacado. Tem um blusa com bojo neon por R$10,00. Todos esses bodies lindos e perfeitos por R$10,00 no atacado. A JC Story via pra todo o Brasil e o pedido mínimo são 15 peças, gente. Aqui na loja, você tem a exclusividade de comprar de uma, de duas, de três, de quatro, de mil peças, sempre com o valor de atacado, porque nós estamos falando de uma fabricante que fica aqui no Centro Fashion. Já gostaram? Tem liso, tem estampado, ainda tem neon. E vocês vão encontrar os mais lindos croppeds, faixas por apenas R$10,00 no atacado. Eu sei que vocês gostaram, viu? Deixa lá. Meninas do meu Brasil, ainda dá tempo de ter um modelo exclusivo da Pele Verão, porque aqui é onde vocês vão encontrar as peças mais lindas. Chegou novidade, reposição desse conjunto perfeito, viu, gente? Olha, com bojo, altíssima qualidade, todo forrado, forro é diferenciado, mas essa calça, cintura alta, detalhes drapeados aqui na lateral, envia pra todo o Brasil. E o pedido mínimo são 10 peças. Eu tenho pras mais clássicas, como eu acabei de mostrar pra vocês, e também tenho pras mais irreverentes. Olha só essa opção, gente. Perfeito, né? Tem também pros piquerruchos, tem pras piquerruchas, muitas novidades aqui na Pele Verão. Vou mostrar agora pra vocês os lindos maiôs. Vem comigo. Maiôs com a mesma qualidade, gente. O tecido é super gostoso. Qualidade no tecido, envia pra todo o Brasil, você não pode perder, tá? Lembrando, até sexta-feira, Pele Verão. Mais uma fabricante aqui do Centro Festo de Fortaleza, que vocês conhecem muito bem, gente. Especializada em tecido plano, eu estou falando direto. A Family tá com loja toda renovada, a vitrine é exclusividade total. Envia pra todo o Brasil por excursão e correios. Aqui na loja, vocês compram no atacado a partir de 5 peças, e envio a partir de 10 peças. Todos esses modelos lindos, gente, vocês vão encontrar em tamanhos P, M e G. As peças são todas forradas, viu? Fabricação em tecido plano, referência, vocês só vão encontrar aqui na FEM. Destaque pra semana, gente. Muso, né? Total, soberano, peça linda. Olha o caimento, gente. Gente, perfeito, por apenas R$48,00 no atacado. Tenho opções de R$35,00 no atacado e de R$28,00 no atacado, todos com tamanho. Já amaram? Fecha as tuas... Voltei pra que bonita jeans. Faz tempo, hein, menina? Cheguei aqui, viu, gente? Olha, jeans lindo. Esse jeans aqui é sensação do momento, viu? Aquele que é vazado aqui, ó, gente. Estilo total agora pro carnaval. As peças são lindas, envia todos os dias pra todo o Brasil. Todo dia tem entrega, tá? E o preço no atacado, apenas R$30,00 e unidade R$35,00. Já gostou, né? Vou contar outra novidade pra vocês. Sábado vai estar aberto, então dá tempo de você fechar as suas compras aqui na Que Bonita Jeans. Gente, precinho ótimo, com variedade em jeans, vocês só vão encontrar aqui. Tem short, já dei um destaque pra vocês. Short lindo, com lavagem mais escura, todo vazado. E eu tenho essa saia também perfeita, que é um dos destaques aqui da Que Bonita Jeans, gente. Toda em detalhes detonados, mas esses botões, cintura alta pra deixar você linda e bela. Quer novidade em moda infanto juvenil? Eu achei pra vocês, gente. Eu separei dois looks, um pra menino e um pra menina, aqui da Estil Sapeca, que vocês vão pintar. Dá uma olhada. Conjunto menina em três peças. Destaque, viu, shortinho, mais kimono e a blusa, combinando por apenas R$ 29,99 no atacado. E o conjunto delírio de todas as mamães. Conjunto mauricinho, que veste até 10 anos, por apenas R$ 29,99 no atacado. Vai a blusa, mais o shortinho, combinando pra esse período de verão, pra esse período de carnaval. Aqui na Sapeca, gente, estilo Sapeca, vocês encontram tudo em moda infantil e infanto juvenil. Tem o macaquinho, tem o vestido, tem o calções, tem os shorts. Tudo completo pra você também que quer trabalhar com peças infanto juvenil no atacado, tá? Varejo, aqui também vocês têm. Amei a vitrine e eu acho que você também adorou, gente. Saia longa com essa estampa personalizada, mais cropped, perfeito. E tem bojo, viu? Vocês vão encontrar aqui na Beliz, que fica no Setor Azul, na Rua Governador Sampaio, no Centro Fashion de Fortaleza. Mas a Beliz é especializada em coletes. Vocês me pediram e eu encontrei. Tenho coletes lindos e ela envia pra todo o Brasil. Gostaram dos coletes? Eu tenho também versão em Max Colete, super alinhado, pra você vestir em uma ocasião mais executiva. Mas também o fim de tarde, quem sabe, dependendo da localidade, com o shortinho, alfaiataria, também vai ficar belíssima. Prepara o coração. Ela também é especializada dos mais lindos cardigans, viu, gente? É muito luxo, né? Vocês me pediram e eu encontrei, achei aqui na Beliz. Envia pra todo o Brasil e o pedido mínimo são 10 peças, tá? Gente, é um prazer estar aqui, ó, participando. Acho que oficialmente aqui direto da feria na madrugada, a inauguração da Curt Case, que fica aqui no Centro Festo de Fortaleza, na Rua Governador Sampaio, Setor Azul. Ana, onde eu vou encontrar a minha película e a minha capa? É aqui, viu, gente? Tudo em películas e capas. Eu tenho capas a partir de 10 reais. Já gostaram? Se você tá precisando de uma capa aí, luxuosa, ou de uma capa pro seu dia a dia, se você tá precisando de uma película de vidro pra sua proteção aí de tela, vocês vão me encontrar aqui. Tem uma variedade incrível de suporte aí, ó, tudo pro seu celular, fone, enfim, gente. Muita gente aqui na loja, já aproveitando as novidades, você não vai ficar de fora, viu? Tá passando pelo Centro Festo, tá precisando de uma capa? É aqui. Curt Case, amei estar nessa inauguração, gente. Vem pra cá, loja novinha, aguardando por vocês. Achei uma loja no Centro Festo que vocês vão ficar enlouquecidas, gente. Iannes Fashion, que é especializada em conjuntos lindos em alfaiataria. Gostaram? As estampas são bem exclusivas e vocês vão encontrar uma variedade incrível de peças aqui na Iannes. Dá uma olhada no estoque, gente. Especializada também em ninho, tudo em tecido plano, com muita sofisticação, vocês vão encontrar aqui. Envia pra todo o Brasil e o pedido mínimo são seis peças só. Vocês podem mesclar. Todos os modelos têm tamanhos PMG e o G veste até o 44. Gente, o toque dessa alfaiataria é bem diferenciado de tudo aquilo que vocês já viram. Tem pra todos os gostos e modelos também. Em Fortaleza, elas também trabalham com entrega em domicílio. A taxa fica a cargo do cliente. Já gostaram, né? Envia pra todo o Brasil, como eu falei pra vocês. Vai lá, segue o Instagram. E tem modelos que vestem até o 42. Vocês me pediram body branco, encontrei, viu? Valor de varejo e atacado. Tem um peças também no Lurex. Envia pra todo o Brasil. Gente, o pedido mínimo são dez peças. São com vários modelos que vocês vão amar. Como eu falei pra vocês, ela envia pra todo o Brasil. Vai lá, segue o Instagram. E aproveita, fecha as tuas encomendas. Valor de atacado imperdível. São vários os modelos. Eu tenho de manga, tenho com decote na frente, tenho cores variadas, com bojo e naquela malha que vocês vão adorar. Poliamida, viu? Peça de altíssima qualidade.